Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Bolsonaro disse que o governo não tem como manter o auxílio emergencial por muito tempo e pede reabertura do comércio. Pois é gente, vocês viram? O Bolsonaro deu uma nota referente ao assunto que não temos mais como pagar o auxílio emergencial. Vamos verificar essa nota então. Olá pessoal, meu nome é Jean Carlos e estou aqui em forma de agradecimento ao Leandro e ao canal Cartões de Crédito Alta Renda que com muita disposição proporcionou muito conteúdo e principalmente muitas dicas que me fizeram hoje estar onde eu estei e conquistar tudo que eu conquistei nesse ramo financeiro. Estou com vários cartões bons e principalmente estendeu-se a toda a minha família. Por isso, não se esqueçam de se inscrever, de se virar membro se possível e participar de todos os vídeos possíveis para vocês também conseguirem conquistar tudo que vocês mais sonham. Muito obrigada! Tchau! 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 O presidente Jair Bolsonaro disse nesta quinta-feira que o governo federal não tem condições financeiras de prorrogar por muito tempo o auxílio emergencial de R$ 600,00 pagos a trabalhadores informais afetados financeiramente pela pandemia Covid-19. Diagnosticado como Covid-19, o presidente mais uma vez minimizou os riscos do coronavírus e conclamou governadores e prefeitos a reabrirem o comércio o mais rápido possível para evitar o agravamento da economia do país. Ele afirmou que o auxílio emergencial tem um custo muito alto para o governo. As declarações foram dadas na transmissão que ele promove semanalmente na internet. Do vírus, quem tem que se proteger é o idoso. Meu caso, tenho 65 anos e pessoas com comorbidades, os demais têm que tomar cuidado. Mas se contrair vírus, não precisa entrar em pânico. A preocupação com o emprego existe. É grande. Se coloque no lugar do chefe de família que ganhava R$ 2.000 e perdeu o emprego. E tem 40 milhões de informais no Brasil. Esses, em média, perderam 80% do seu poder aquisitivo. E continuou. O governo criou o auxílio emergencial de R$ 600, mas o governo não tem como manter esse auxílio por muito tempo. Por mês, custa R$ 50 bilhões. Não podemos nos endividar tanto assim. Espero que os senhores governadores e prefeitos comecem a abrir o comércio o mais rápido possível. Caso contrário, os problemas vão se agravar e muito no Brasil. O presidente também afirmou que a economia começou a dar sinais de recuperação. Ele citou os 100 mil pontos atingidos pela Bolsa de Valores nesta quinta-feira e também a taxa de juros de 2,5%, menor patamar histórico. No entanto, a retomada dependeria da reabertura do comércio. Portanto, o presidente Jair Bolsonaro, o nosso presidente, ele declarou nas suas redes sociais que ele promove semanalmente que não temos condição de manter o auxílio emergencial. Ou seja, o governo não tem condição de continuar com o auxílio emergencial. Já foi anunciado mais duas parcelas. Então, seriam cinco. A primeira que foi em abril, maio e junho. Agora, em julho, a previsão de pagar R$ 500 a primeira parcela e R$ 100 a segunda no mês de julho. E depois, em agosto, R$ 300 mais R$ 300, que completaria R$ 600 no mês de agosto. Nos dois meses, R$ 1.200. E ele afirmou, não podemos continuar. Ele quer que os governadores e os prefeitos reabram o comércio e deixe o pessoal trabalhar, deixe o pessoal comprar com o dinheiro que está entrando, segundo ele, baseado também ao auxílio que vem dando ao pessoal que está desempregado. As pessoas que estão desempregadas, no caso. Então, está aí a nota, o dado. A Globo publicou aí, o globo.com. E eu estou transmitindo para vocês as palavras do presidente Jair Messias Bolsonaro na nota dada para a Globo. Tá certo? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, dentro do nosso quadro. E agora, Leandro, nosso canal, as rapidinhas do Alta Renda. Até o próximo vídeo. Fique com Deus. Fique com Deus.